Começamos uma caminhada no livro do Apocalipse, ano passado, depois de uma pausa que parece a pausa entre o sétimo sexto e o sétimo selo, retomamos o domingo passado com o pastor Augusto, naturalmente quando a gente decide pregar no livro do Apocalipse, não estamos pretendendo fazer nenhum estudo escatológico, nenhum estudo do próprio livro, mas trazer algumas mensagens que você possa compreender a mensagem do livro, que você possa entender a mensagem do livro, porque se a gente fosse fazer, eu lembro que preguei aqui uma vez, vários meses só nas cartas às igrejas, imagina no livro inteiro, nós estamos no desafio de pregar num capítulo por domingo, é só para dar uma visão do texto para você, e chegamos então no capítulo de número, 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 não, o pastor Augusto não vale, o Joniel o Joniel está fazendo 21, é assim Joniel? Dois? Doze, olha Joniel, a sua mãe está lhe salvando, doze, doze. Irmãos, é preciso a gente compreender que no olhar do Novo Testamento, todo o projeto de Deus para a humanidade passa pela igreja. A gente comentava isso hoje, numa reunião que tivemos durante o almoço, é que às vezes, assim como os irmãos viram aqui o testemunho sobre a Índia, às vezes na adoração destas várias religiões orientais, os seus sagrados estão por lá, animais e rios, enfim, às vezes nós, os cristãos, não somos bem diferentes. Nos últimos anos tem sido, assim, uma leva de tudo que é cristão, evangélico e não evangélico para a chamada viagem a Israel e a maioria dos que lá vão são batizados no Jordão e eu fico pensando qual é o sentido disto. A gente não pode negar que Israel é um povo que tem uma missão especial com Deus, mas a gente não pode entender essa como mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é que o Israel não cumpriu a sua missão e ele foi cortado do tronco e foi enxertado no tronco o Novo Israel e o Novo Testamento diz que o Novo Israel não é Israel por descendência humana, mas pela fé naquele que é pai de Israel, naquele que é o autor da fé, naquele que é o Messias. A igreja tem uma palavra para o mundo, a palavra de reconciliação. A igreja foi dada o poder de promover a reconciliação entre o homem e Deus. Neste sentido, a igreja é militante. Nós militamos neste mundo numa batalha contra o pecado, numa batalha para resgatar vidas das garras de Satanás para colocá-las embaixo do Senhorio de Cristo Jesus. A luta da igreja não é luta física, é uma luta espiritual. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo que esta luta é contra principados e potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes, nós estamos literalmente em guerra, literalmente. O terrível dessa guerra é que nós temos um inimigo que não é visível aos olhos físicos. Nós temos um inimigo que não é notado pelos olhos físicos. E o que é que acontece com isso? Acontece que a gente relaxa. A gente está em guerra e por não visualizar o inimigo nos olhos físicos, agimos como se estivéssemos a passeio e não como se estivéssemos na batalha. Então, ao relaxar, o inimigo que a Bíblia diz que está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a oportunidade para atacar, nos ataca e a gente, às vezes, é devorado e não percebe. Esta é a mensagem do Apocalipse. Esta é a mensagem do capítulo 12, especialmente. Então, acompanhe-me na leitura deste capítulo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. E, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Viu-se também outro sinal no céu e eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e, sobre as suas cabeças, sete diademas. A sua cauda levava após si terça parte das estrelas e lançou-a sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que, dando-a a luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta e dois dias. Mil duzentos e sessenta dias. Então, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado um grande dragão, o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e satanás, que engana todo o mundo. Essa é a função dele. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nesse capítulo a gente pode fazer também uma mensagem específica sobre quem é o inimigo e como ele age. Aí você está vendo. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que por pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardavam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Percebam que as imagens desse texto são de uma grande batalha, naturalmente com toda a linguagem apocalíptica e a figura principal é o dragão e a mulher. O dragão simboliza Satanás e a mulher simboliza a igreja de Cristo, os salvos em Cristo Jesus, embora tenham outras interpretações sobre isso. O texto apresenta a tentativa do dragão, primeiro em destruir o Messias e depois em destruir a igreja representada pela mulher. Em todas as tentativas, ele é derrotado. Mesmo quando ele faz os rios jorrarem contra a mulher, a própria terra a protege. Esta mensagem de Satanás tentando destruir a igreja, ela é uma mensagem presente em todas as páginas do Novo Testamento. Jesus disse que ele era o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele disse que veio para dar vida e vida é abundante, mas disse que Satanás veio para enganar e veio para roubar, matar e destruir. E a referência direta era a sua igreja. Pedro disse que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Quando Jesus fundou a igreja, ele disse que edificaria a sua igreja, mas as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ao dizer isso, Jesus já estava categoricamente dizendo que há um embate constante do diabo contra a igreja tentando fechar as suas portas. A visão de João aqui é exatamente esta. Estamos em batalha. O inimigo tem a determinação de nos destruir. Não podemos descuidar. O aviso solene que o Senhor nos dá desde o princípio é válido. Vigiai e orai. A verdade é que a igreja não será destruída. A promessa de Jesus ao fundar a igreja é as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nunca será destruída. Mas Satanás não deixará de persegui-la. Ele vai fazer de tudo para atacar a igreja. mesmo sabendo que nunca será vitorioso. Em seu comentário sobre o apocalipse, o pastor Hernandes Dias Lopes destaca cinco características da igreja de Cristo nesse texto. Ele usa os próprios versículos dizendo, essa mulher está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada. Verso primeiro. Ele diz que a igreja reflete a beleza de Cristo. Segundo, ele diz que essa mulher tem debaixo dos pés a lua, o sol, ou seja, ela exerce domínio. Mesmo o verso primeiro. Terceiro, ele diz que essa mulher tem em sua cabeça a coroa de doze estrelas, ou seja, ela é vitoriosa. Quarto, ele diz que essa mulher está grávida, ou seja, sua grande missão é dar a luz ao Cristo segundo a carne. Deus preparou um povo especial para ser veículo da chegada do Messias ao mundo. Quinto, ele diz que essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão. A igreja é protegida por Deus, diz ele, ela tem sido sustentada por Deus mesmo no deserto. O testemunho que a gente viu hoje pela manhã aqui é a prova cabal disso. A história da igreja é prova cabal disso. Eu gostaria de pensar em três dessas características que o pastor Hernandes Dias fala, eu não vou seguir exatamente o que ele seguiu no texto do livro dele, mas gostaria que a gente pensasse sobre isso. Quando nós entendemos que Satanás está pronto para atacar a igreja, nós estamos dizendo assim, nós somos discípulos de Jesus, somos a igreja dele e nós temos que estar atentos porque ele, o inimigo, vai nos atacar. Significa dizer que eu e você estamos na linha de tiro. Não sei se tem algum militar aqui, mas quando você está na batalha, você sabe, quem está no front está na linha de tiro. Quando você vai num carro de segurança, você sabe, o segurança está do lado do motorista porque ele está na linha de tiro. Se alguém atirar no que está no carro, o primeiro é aquele que está na segurança. Linha de tiro. O que nós precisamos entender é exatamente isso. No momento que eu me declaro igreja de Cristo Jesus, eu entrei na linha de tiro. O inimigo vai tentar me atacar todo o tempo. Então, eu preciso entender a minha vida com Cristo para que eu possa me defender desses ataques. Quais são essas características que eu queria pensar com os irmãos hoje à noite que estão no texto? Primeiro, é que a igreja é gloriosa e exaltada pelo Senhor. O verso primeiro diz isso. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Não vou entrar na interpretação das doze estrelas e de tudo isso. Mas queria só que você pensasse nesta ideia de que a mulher tem todo um brilho sobre ela. Qual é a nossa missão no mundo? O que nós estamos fazendo no mundo como igreja de Cristo? A nossa missão deve ser espelhar, e alguém já disse aqui, nessa frente desse público, espelhar e espalhar a luz de Cristo Jesus. Jesus disse que nós somos a luz. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Mas ele disse também assim, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz, ele tem luz própria. Mas eu como igreja dele, estou refletindo esta luz no mundo. A luz de Cristo refletida em nós, ela deve conduzir os pecadores à luz primária que é Cristo Jesus. Ao olhar para a igreja, as pessoas precisam ver a luz de Cristo Jesus. E aí eu não estou falando olhar para a primeira igreja. A gente outro dia botou ali, renovamos o nome da nossa fachada, botamos refletores novos ali na frente. Ficava meio escuro. Agora, à noite, quando você passa ali, tem um brilho todo especial. Alguém até perguntou se a gente tinha reformado a fachada. Só botamos uns refletores lá. Então, dá um brilho especial na fachada da igreja. Mas quando nós estamos dizendo que você precisa olhar a igreja e ver o brilho de Cristo, não estamos falando daquele brilho lá. Nós estamos falando da nossa vida. Seja a nossa vida individual, seja a nossa vida como comunidade. Quando as pessoas olharem para mim individualmente, Gilvão Barbosa, sobrinho, elas precisam ver o brilho da luz de Cristo. Mas quando elas olharem para nós como comunidade, primeira igreja batista em Teresina, elas precisam encontrar o brilho da luz de Cristo. E outro dia a gente teve uns momentos aqui meio de choque, não é? Nós tivemos uma conversa aqui. Nós tivemos uma reunião segunda-feira com a liderança. É uma reunião informal que a gente ora, conversa, discute, faz planejamento. É uma coisa meio sem ordem. É o que Deus bota no coração da gente. E outro dia a gente teve uma reunião dessa meio de choque, não é? Porque alguns começaram a contar quando chegaram aqui na igreja. Como é que foram recebidos aqui na igreja? E alguns começaram a dizer assim, olha, eu fiquei quase um ano aqui para alguém dizer oi. Não foi, Cátia? A Cátia riu, eu tive que entregar ela agora. Quer dizer, a gente como comunidade precisa refletir a luz de Cristo Jesus. Então, a grande questão é esta, como é que está o meu brilho individualmente para as pessoas que estão lá fora? Como é que está a minha luz para aqueles que convivem comigo? E aí a gente traz isso para a igreja. Como é que está o nosso brilho enquanto comunidade? Para aqueles que passam a nossa volta ou para aqueles que entram nesse tempo? Ontem pela manhã, nós tivemos aqui um culto de casamento do Samuel e da Camila. Samuel é membro da igreja há muitos anos, a Camila foi batizada recentemente. Esse tempo estava lotado, lotado. E da igreja eu acho que nós tínhamos umas 20 pessoas só. 20, talvez 25, não sei. A grande maioria absoluta das pessoas que estavam aqui ontem pela manhã, a grande maioria absoluta nunca haviam entrado no templo evangélico. Nunca havia entrado no templo evangélico. Então, você imagina a atenção que eu estava como pastor, eu tinha que celebrar aquele casamento. A atenção que eu estava porque eu estava para pregar a palavra e a Camila disse exatamente isso. Pastor, eu não estou preocupado com o casamento, estou preocupado com a pregação da palavra. Aí aumenta a responsabilidade do pregador, não é? Aumenta a responsabilidade do pregador. Além de você ter que pregar a palavra, ser fiel à palavra, você está lidando com um público que nunca entrou numa igreja evangélica. É a hora da gente pensar assim, como é o brilho da nossa luz. Para onde estamos apontando? O apóstolo Paulo diz que se a trombeta não dá o som certo, o soldado não sabe o que vai fazer. Naquela época era a trombeta que tocava. Então, o toque para avançar ou o toque para recolher? O que o som está dando? Qual é o som que está sendo emitido? A gente está compreendendo isso? Meus irmãos, a nossa responsabilidade nesse mundo é muito grande. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós entendemos que Jesus nos faz parte dele. É interessante que no texto bíblico a mulher, ela dá o filho, ela dá a luz a um filho que a gente entende claramente que é Cristo Jesus. Depois ela dá a luz a filhos que a gente entende que é a igreja. É como se Cristo e a igreja estão na mesma relação de filiação. Quando ele fundou a igreja, ele a chama de minha. É pronome possessivo. É minha igreja. O autor aos hebreus diz que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos hebreus 2.11. Quando o Saulo, então, antes da sua conversão de se tornar o Paulo que nós conhecemos. Quando ele mandava prender e ele perseguia a igreja. No caminho de Damasco, ele vai com ordem para prender. Então, Jesus o encontra no caminho. E a indagação do Senhor é assim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não indaga Saulo, por que tu estás perseguindo a igreja? Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta do Saulo é assim. Quem és tu que está me perguntando isso? E o que o Senhor vai dizer assim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus se identifica com a igreja. A igreja é o espelho de Jesus no mundo. Perseguir a igreja é perseguir o Cristo da igreja. Não há como separar um do outro. Paulo diz aos efésios que Jesus fez a sua igreja assentar-se com ele nas regiões celestes. E quando Jesus estava fisicamente com a sua igreja, ele disse que revelava a igreja, os segredos do Pai. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. João 15, 15. Você já pensou no privilégio? Jesus me faz a sua igreja e ele diz assim. Olha, eu me identifico com você a tal ponto que eu não vou esconder as coisas do Pai. O que eu ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. A igreja tem o privilégio de ser de Jesus no sentido de possessão, mas não de uma possessão arbitrária. É uma possessão de amor, de companheirismo, de relacionamento. Qualquer coisa que aconteça à igreja, Jesus entende que acontece com ele. Quando a gente fala da igreja, temos sempre a tendência de olhar para o coletivo e não olhar para nós individualmente. Espelhar e espalhar a glória de Deus é a nossa missão. Seja individualmente, seja coletivamente. Mas a nossa missão inclui isso. Eu preciso me perguntar todo dia, individualmente, como é que eu estou espelhando e como é que eu estou espalhando a glória de Deus. Eu tenho repetido isso, irmãozinho, enquanto eu tiver vida com os irmãos, eu vou repetir isso. A sua profissão é a sua missão. A sua profissão é a sua missão. Eu não sei se você é engenheiro, se você é médico, se você é contador. Eu não sei se você é da ciência e da computação, se você é professor. Eu não sei se você é funcionário público. Eu só quero dizer, seja o que for que você faça, é a sua missão. E como missão, nós temos duas coisas a realizar nesse mundo. Salvar e edificar. Salvar e edificar. Salvar os que estão nas trevas, espelhar a luz de Cristo para eles, para que sejam salvos. E depois de salvos, então, espalhar a luz de Cristo, para que eles sejam edificados. Mas a igreja também foi destinada a dar a luz. O verso 2 diz, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Lembra quando o Messias nasceu? A tentativa de matá-lo no nascimento. As perseguições para que ele não viesse a reinar como rei de Israel. A salvação, irmãos, a gente trata como algo banal, gratuito. E repetimos isso, mas parece que nós não refletimos que o preço é a cruz. O de graça que nós dizemos, é de graça no sentido que não há nada que eu possa fazer que pague. Mas o de graça que nós dizemos, tem que ser compreendido de um preço tão grande, que não há nada que eu possa fazer por ele, porque foi a cruz. Foi a cruz. Não é fácil libertar quem está escravo no pecado. Não é fácil dar vista a quem está cego. Os irmãos sabem, cada vez que a gente se dedica a salvar uma pessoa, o trabalho que tem. É dores de parto. E Paulo dizia isso daqueles que ele ganhava para Cristo Jesus. Ele repetia, eu sinto de novo dores de parto por vocês. Você que lida com pessoas que quer salvar, na sua família, você sabe como é difícil. Amigos de trabalho, você sabe como é difícil. São pessoas que estão aprisionadas, elas não conseguem enxergar a prisão. Elas não conseguem discernir. A palavra de Deus vai dizer que eles não conseguem ver espiritualmente, porque espiritualmente estão mortos. Por isso que a salvação envolve sempre a proclamação do evangelho, mas a oração para que Deus faça nascer no coração de alguém a esperança da salvação. Porque se não vier algo do interior, do coração, não há salvação, há adesão. Nós temos a qualidade de igreja que temos no mundo que chamamos cristão, porque nós temos muito mais adesão do que salvação. Muito mais adesão do que transformação. São pessoas que vêm pela igreja por vários motivos. Gostam da igreja, gostam da pregação, gostam da música, enfim, gostam de eles coisas. E é fácil decorar alguma linguagem de evangélico. É muito fácil repetir alguns textos bíblicos. É muito fácil carregar a bíblia na mão, ou no tablet, ou no celular. É muito fácil fazer parte de uma igreja evangélica. Mas quando a gente fala de reino de Deus, a história é outra. Porque exige santificação. Exige abandono do erro. Exige nascer de novo. E nascer de novo, diz, não é mais a mesma pessoa. Nascer de novo, diz que tem novos pensamentos. Nascer de novo, diz que tem nova maneira de enfrentar a vida. Lembra do testemunho da Denise? Vocês têm que sair daqui agora, porque descobriram que a igreja está reunida aqui. E podem entrar aqui e matar todos vocês. Aí eu fiquei pensando, a Denise. ouvindo a Denise e pensando na Denise. Ela esteve aqui como membro da nossa igreja. Nós a acompanhamos aqui. E vimos algumas situações que ela passava e como ela era muito medrosa para enfrentar quando dizia, vai ter morte. A mãe ficava muito medrosa porque ela morava aqui com algumas colegas para estudar, para fazer faculdade. Agora, imagina você estar do outro lado do mundo. Você não tem nem pai, nem mãe perto. Não adianta gritar. Não adianta ligar. Não tem ninguém. Aí dizem assim, sai daqui, senão você vai morrer agora. E aí? E aí? Tem horas, irmãos, que a gente descobre que a questão não é a filiação da igreja. Tem horas que a gente percebe que a questão é, está ou não está com o Senhor? Ah, como nós discutimos coisas minúsculas no seio das igrejas. Como nós fazemos picuinhas e brigas e desavenças e desentendimentos por coisas que não levam a nada. Mas na hora que diz, é risco de vida. Aí você começa a pensar que, se eu não tiver um relacionamento com Deus tão firme. A igreja não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Embora a igreja me ajude, embora me faça crescer, embora me dê oportunidades para exercer dons. Na hora de encarar o além, sou eu e o Senhor, você e o Senhor. A igreja ainda é protegida por Deus. Vejam que o texto vai dizer, vejam o verso 10, 11 e 14. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Saiu na mídia o nosso presidente Bolsonaro, no dia da sua posse, usando uma pulseirinha azul. E agora ele estava aí visitando os países sul-americanos, que tem a mesma tendência hoje do Brasil, e novamente ele estava com a mesma pulseirinha azul. Não sei se vocês viram. E o que tinha escrito lá naquela pulseirinha, o que tem escrito naquela pulseirinha, segundo a mídia, foi dado por um pastor. A pulseirinha tem escrito assim, protegido pelo sangue, Apocalipse 12, 11. É exatamente o texto que lemos agora. E eles venceram pelo sangue do cordeiro. Lembram do Velho Testamento? Dez pragas sobre o Egito. Lembram da última praga? Morte dos primogênitos, de animais, de homens, de todo mundo, do Palácio Achopana. Lembram quem foi salvo? Aqueles que o sangue estava aspergido nos umbrais da porta. O pastor Hernandes Dias Lopes diz, A igreja vence o dragão por causa do sangue do cordeiro. A morte de Cristo na cruz é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. A minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória como igreja coletiva, não está nos nossos recursos humanos, não está no nosso poder financeiro, não está no nosso poder administrativo, não está no nosso poder de organização. A nossa vitória está no sangue do cordeiro de Deus. Foi na cruz que Jesus diz assim, está consumado. E a palavra consumado ali tem a ideia literal de quitado. Era a palavra técnica usada na época quando alguém pagava uma promissória. Era a palavra técnica que nós usamos muito tempo no passado. daquele carimbo quando você pagava a dívida, devolvia a promissória. Então, aquele que lhe entregou a promissória, botava lá, quitado. A palavra usada na cruz é exatamente esta. A ideia é dívida paga, vida livre. Não há mais nada que me prenda. Não há mais nada que me mantenha devedor. O pecado não tem mais poder sobre nós. A morte que tem o pecado como salário, já recebeu o justo pagamento. E o pagamento foi a morte do cordeiro de Deus. Ele morreu no meu lugar. Então, eu morri com ele e eu morri nele. E esta é a mesma ideia que Paulo nos ensina em Romano 6, de 1 a 6. Que ele ilustra na figura do batismo. Morremos com ele, fomos sepultados com ele e com ele já ressuscitamos. A ressurreição para nós não é algo que vai acontecer lá no futuro, quando Jesus vier. Lá se cumprirá o que já aconteceu conosco espiritualmente. Porque Paulo diz que nele nós já temos a vitória. E é por causa disso que Paulo podia cantar em 1 Coríntios 15. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? E ele podia concluir, tragada foi a morte na vitória. É preciso que entendamos, irmãos, que a vitória da igreja não está em nenhuma estratégia humana. Quando a gente diz que a igreja tem que orar. Quando a gente diz que a igreja tem que ler a Bíblia. É porque nós estamos dizendo que a nossa vitória não está em nossas mãos. Ela está na mão daquele que morreu e ressuscitou. Eu confesso para os irmãos. A Marília já orou aqui. Eu fiquei uma quarta-feira sem vir à igreja. Eu estava fora. Eu viajei para atender algumas necessidades de pessoas que estavam pedindo ajuda. Viajei na quarta-feira com a Jesus e voltamos no sábado. Eu perdi uma quarta-feira. E nessa quarta eu cheguei ao nosso culto de oração. E quando eu entrei na sala eu me assustei. Nós já fazemos o culto lá na sala. Porque aqui é muito espaço para a quantidade de gente que vem. Mas eu literalmente me assustei, irmãos. Nós éramos 11 pessoas. 11 pessoas. Eu sei que você vai dizer assim. Não, pastor. É porque eu tenho isso e eu tenho mais aquilo. Meu horário é isso. Meu horário é aquilo. Não, irmãos. É uma questão de entendermos onde se encaixa a oração na nossa vida. Quando algo é importante para você. Você dá o jeito. Você faz. Eu gosto sempre de ilustrar com aquele que namora. Aquele que namora e está apaixonado pela menina. Meu amigo, não tem tempo ruim. Não tem distância. Não tem hora. Ele vai. Ele dá o jeito. Aí quando nós trazemos para a nossa relação com o Senhor. A gente sempre acha uma desculpa. Sempre acha algo para justificar. A nossa vitória, irmãos, não está na nossa mão. A nossa vitória está na mão daquele que nos salvou, morreu por nós e ressuscitou. Por isso, o texto vai dizer também que Ele intercede por nós. E este é o princípio de todo o Novo Testamento. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso intercessor à direita do Pai. João diz que se nós pecarmos, temos um intercessor, um advogado diante do Pai. E é por esta razão que Paulo também cantou em Romanos 8, 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos. O qual está à direita de Deus, intercede por nós. Nosso advogado. É só botar a causa na mão dEle e Ele não perde causa. Nosso advogado. Mas quando Ele vier, quando a trombeta soar, Ele não será mais advogado. Quando a trombeta soar, Ele será juiz. Ele não nos defenderá, Ele nos julgará. É preciso que nós, como igreja, irmãos, comecemos a pensar. Quais são os reais valores que temos na vida? Quais são as reais prioridades nossas? Eu dizia hoje para Jesus em casa. Ela estava dizendo assim, meu filho, eu vou começar... Já que você disse... Eu estou começando a dizer para ela que nós vamos envelhecer. Espero que a gente envelheça. Que a gente não vá antes da velhice. Eu costumo dizer para ela em casa que a gente vai envelhecer. Vamos morar em uma casa de 17, 18 metros quadrados. E, graças a Deus, alguém me mandou um vídeo essa semana. Então, eu já posso procurar a cama que eu vi lá. Porque a cama que eu vi no vídeo que eu sonho... Eu disse a ela que a gente precisa de 17, 18, 20 metros quadrados. Onde a gente tem uma cama que aperta o botão e... E ela encosta na parede e vira sofá. E você aperta depois, ela deita e vira cama. E apenas um fogão e uma pia. E um banheiro, pronto. Isso é suficiente. E ela começou a me dizer... Olha, eu vou fazer um limpa lá em casa essa semana. Eu não posso dizer muita coisa para ela. Porque ela literalmente pega e ela executa. Se eu vou começar a fazer um limpa... E você disse que a gente só vai morar em um lugar de 17 metros quadrados. Então, eu vou começar a dar as coisas para já ir desafogando a casa. E ela disse... Quero saber quais são as suas que eu posso dar. E eu disse... Não, você sempre dá mesmo sem me perguntar. Então, pode começar a fazer. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? E aí, nessa hora, eu comentei com ela assim... Vamos orar para o nosso país não virar comunista. Porque se virar comunista... Aí, a gente velho não vai nem poder ter casa para alugar. Porque as casas serão tomadas. A gente depende da aposentadoria do INSS. Vocês sabem quem é. A Joana Dark está rindo. Vocês sabem, né, Joana, como é que é. E se virar comunista, nem a aposentadoria do INSS. A gente tem direito. A gente tem que começar a pensar, irmãos. Que no fim... Quando nós estivermos indo... A cada dia, a perseguição será maior. Quando a gente vai se aproximando do final do Apocalipse. A gente vai vendo que o inimigo vai ficando cada vez mais voraz. Quanto mais ele vê que o fim dele está chegando. Mais ele ataca a igreja ferozmente. E nós precisamos perceber que a cada dia vai ficando mais difícil. Então, a cada dia, a gente precisa estar mais atento ao Evangelho. E mais voltado para as coisas de Deus. E mais voltado para espelhar e espalhar a glória de Deus. Lembra do Colo? Do Colo? Confiscou o dinheiro de muita gente. Alguns ainda receberam. Mas pode ser que você não receba mais. E aí, se o seu coração estiver na poupança, você pula da ponte do Puti. Porque o seu coração estava no lugar errado. Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quer achar o coração da igreja? Acha a prioridade dela. Quer achar o coração do crente? Acha a prioridade dele. Onde está a prioridade dele? Está o coração dele. Onde está o tesouro dele? Está o coração dele. Onde está o tesouro da igreja? Está o coração da igreja. Eu louvo a Deus que a gente tem começado uma caminhada. de espalhar a luz de Cristo no Piauí, no Brasil e no mundo. Mas, às vezes, eu fico temendo e tremendo. Porque eu percebo que muitos ainda não acordaram para essa realidade. Muitos ainda estão acumulando tesouros na terra. Cuidado. 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 O dragão ataca, mas a igreja de Cristo Jesus é dele. A ele pertence e ele lhe deu a tarefa de espelhar e espalhar a sua glória. De dar luz a outras vidas e ele a protege pelo sangue e pela sua intercessão. Você quer essa proteção? Seja parte da igreja de Cristo. E aí eu não estou chamando você para ser parte da primeira igreja. Estou chamando para você ser parte da igreja de Cristo. E como é que você é parte da igreja de Cristo? Dá a vida para ele. Entrega a vida a ele. Quando você entrega a vida a ele, você recebe a vida dele. E a vida dele em você faz da sua vida uma nova vida. Você quer dar a vida a Jesus? Levanta aí a sua mão dizendo eu quero. Tem alguém hoje a noite? Eu quero ser da igreja de Cristo. Eu quero dar a vida a ele. Eu quero viver para ele. Eu quero viver com ele. Tem alguém hoje a noite? Tem alguém hoje a noite? Eu não quero ficar longe do Senhor. Eu já andei demais afastado. Agora eu quero o Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Talvez você tenha andado afastado. Distante. Talvez até você tenha sido confundido com outros que não tem nada a ver com o Senhor. e agora talvez seja a hora de você dizer eu não quero mais ficar assim. Eu quero brilhar a luz de Jesus e para isso eu preciso dele. Eu quero voltar para Jesus e para a igreja de Jesus. Tem alguém assim? Como o filho pródigo que se distanciou quer voltar. Tem alguém assim? Tem alguém assim? Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelos teus cérebros que aqui chegaram. Obrigado porque o Senhor guarda e protege a tua igreja. Obrigado porque o sangue do Senhor é suficiente. Não só para nos limpar e purificar, mas para nos dar a vitória final. Obrigado, Pai, por Jesus. Amém. Nós vamos cantar o nosso cântico final. Mas antes de cantar eu queria agradecer a você que assistiu pela internet conosco. Eu queria agradecer o pessoal do estacionamento que chegou fora do horário do culto e foi trancado pela chuva. Que alguns conseguiram assistir lá pelo celular. E alguns chegaram aqui no Amém. Outros não vão vir porque vão dizer assim, não, não vou entrar agora lá no templo. A chuva faz bem. Graças a Deus. Eu quero agradecer a você que nos visita e chegou aqui no templo. E eu queria pedir que ficasse em pé você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Quem é que nos visita pela primeira vez? Fiquem em pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vocês que nos visitam pela primeira vez. Eu queria que vocês seguissem a Marília. Marília, por favor, vem aqui para o corredor. Eu queria que vocês saíssem e seguissem a Marília. Porque nós temos uma lembrancinha para dar para vocês aqui na outra sala. Então, por favor, saiam com a Marília. Podem seguir essa jovem senhora aí. A senhora, ela vai brigar comigo, mas é assim. Eu agradeço. Siga a Marília. Ela tem uma lembrancinha em nome da nossa igreja para entregar a vocês. E eu peço que os demais fiquem em pé. A gente vai encerrar cantando. Ele veio para te salvar.